Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os bancos estão reduzindo o limite em massa. Meus amigos, temos notas aqui, por exemplo, Itaú reduzindo o limite, C6 Bank reduzindo o limite, Banco Original reduzindo o limite, PicPay reduzindo o limite, ou seja, começou a onda de bancos digitais e bancos físicos reduzirem o limite e cancelamento de conta em massa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mande hoje que eu trago estes assuntos aqui no canal para vocês. Agora em outubro completamos 6 anos de canal, desde quando nós temos o canal em algum momento do ano aconteceu a redução de limite em massa. Só que desta vez parece que pulverizou, parece que pulverizou os bancos digitais e os bancos físicos. Mas os bancos digitais estão sobressaindo referente aos bancos tradicionais. Por exemplo, esta matéria aqui que nós temos, Mobiles, ele postou aqui, por exemplo, clientes de cartão de crédito do Itaú tem limite reduzido e banco alega motivo de ajuda. Ou seja, os bancos, no caso aqui o Itaú, vamos falar do Itaú primeiro, eles estão reduzindo o limite do cliente, colocando o cliente no patamar daquele limite que ele pode gastar e pagar. Só que, no início, quando o cliente recebeu o limite, foi dado aquele estrondo de limite para o cliente, ou seja, explodiram o cartão com o limite alto, o cliente ganha X e deram um limite muito maior, o cliente está se endividando para que o cliente não vá para o SPC ou não continue se endividando, o banco reduz o limite para que ele, então, comece a entrar na linha sabendo usar o cartão adequadamente. Alguns clientes estão ficando furiosos com isso, mas vamos dar uma olhadinha segundo a nota aqui referente ao Itaú. Surpreendendo muitos clientes, na noite de última segunda-feira, dia 9 de maio, usuários dos cartões de crédito do Banco Itaú tiveram seus limites reduzidos, sem nenhuma explicação ou justificativa prévia da instituição, gerando muito desconforto e reclamações. Diversas queixas foram realizadas nas redes sociais, no site Reclame Aqui, cobrando respostas, providências, quanto aos limites alterados, sem informações claras e explícitas. Após diversas reclamações, o Banco Itaú informou à imprensa que o limite pode ser reduzido para auxiliar o cliente no controle do seu orçamento. A instituição financeira explica ainda que a redução foi influenciada por diversos comportamentos dos usuários. analisamos diversos fatores, como, por exemplo, atraso no pagamento das faturas, pagamento parcial da fatura, endividamento em outros produtos de crédito no Itaú, em outras instituições também. E o controle de gastos junto à redução de limite são maneiras de ajudar e prevenir o endividamento. Justifica o Itaú. Então, esse foi um dos pontos que pegou aqui perante no canal também. Vários clientes tiveram redução de limite, mas eu vi aqui no canal que os clientes receberam um SMS do Itaú informando o seu limite dentro de cinco dias será reduzido. Você concorda sim ou não? Você gostaria de reduzir? O cliente podia colocar não. E assim não acontecia. Então, eu tive aqui no canal vários membros com essa informação do Itaú também. Até nas lives eu comentei, falei, achei interessantíssima essa informação do Itaú, dele dar a opção do cliente para reduzir ou não. Agora, em alguns casos, não teve a opção, devido ao que está escrito aqui na matéria da nota, que foi realmente isso que aconteceu. Muitos endividamentos, pagamento em atraso, risco de crédito elevado na praça. Agora, vamos dar uma olhadinha no C6 Bank. O C6 Bank provoca revolta em clientes com redução de limite em massa. Sem avisar, antecipadamente, o C6 Bank reduz o limite do cartão de crédito de alguns clientes em até 80%. E usuários buscam explicações através do reclame aqui. Está ficando cada vez mais frequente a redução de limites dos cartões de crédito de instituições bancárias sem aviso prévio aos clientes. Depois do Itaú pegar o usuário de surpresa, desta vez quem causa a revolta pelo mesmo motivo é o C6 Bank. Nesta semana, vários clientes dos cartões C6 Bank foram para a internet reclamar que tiveram seus limites reduzidos sem nenhum motivo aparente. Na plataforma de reclamações, o Eclame Aqui, algumas pessoas explicam que tiveram o limite reduzido de R$ 2.000 para R$ 800, cerca de 60% de decréscimo no crédito. Nós tivemos uma nota aqui no canal, também trazendo várias reclamações de redução de limite em massa do C6 Bank, conforme o nosso blog aqui. Também tivemos informações de redução de limite de outras instituições que eu vou falar aqui agora para vocês. Mas tudo isso leva a crer, pessoal, devido a essa quantidade de bancos estarem reduzindo o limite em massa dos seus clientes, isso se dá ao endividamento no risco total. Ou seja, o cliente pode estar parcelando a fatura, pois não está conseguindo pagar as contas, ele pode ter ido para o SPC há pouco tempo, ele pode estar na praça com risco iminente, endividamento total aí junto ao CPF. Ou seja, as instituições, para evitar que aconteça uma catástrofe com esse cliente, eles estão reduzindo o limite em massa desses clientes para evitar que eles realmente se endividam com o limite maior que ele tem. Ou seja, imagine uma pessoa que ganha R$ 2.000, recebeu um limite de R$ 50.000, já está devendo R$ 20.000. Se ele mantém os R$ 50.000 com o cliente, ou seja, os outros R$ 30.000 disponíveis, esse cliente provavelmente vai se endividar de uma forma que não vai conseguir escapar mais. Então ele já deve R$ 20.000, já é difícil de pagar R$ 20.000 com esse salário de R$ 2.000, porque ele deve ter alguns outros custos, e aí sim entrar no endividamento total. O que eu sugiro nesse caso, quando você perceber que o farol começou a ficar vermelho, está amarelinho ou ficando vermelho, é que você parcele a fatura o mais rápido possível, que aí você evita de entrar ao SPC. Logicamente, dentro das suas condições financeiras, certo? Bem, isso aqui é o C6Bank. Agora vamos entrar no banco original. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, mais o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Conforme eu já postei no blog, esse blog aqui, nós postamos no nosso blog, altarendablog.com.br, todas as informações referentes à redução de limite. O Banco Original em massa. Eu nunca tinha visto um banco digital, como o caso do Banco Original, reduzir tanto o limite com seus clientes, assim como aconteceu nessa segunda-feira. Mais de 50 mil CPFs foram afetados com redução em massa do Banco Original. O descontentamento dos seus clientes com o banco foi assim demais da conta. Tivemos membros do canal com 200 mil de limite do cartão de crédito, reduzidos para 60 mil reais. Tivemos membros com 50 mil com redução para 2 mil reais. Ou seja, os clientes entraram aí em um parafuso, entrando em contato com a central, foi um caos total. Os agentes do Banco Original naquele dia receberam ligações uma atrás da outra aqui no canal. Os membros foram me passando as informações dos seus agentes que realmente estavam sem condições de atender a demanda de tantos clientes que tiveram redução de limite do cartão de crédito do Banco Original. O PicPay veio em seguida, redução em massa também. Naquele momento eu fiz uma live falando que estava acontecendo o PicPay estaria reduzindo o limite também. Patata! No dia seguinte eu recebo a notificação do PicPay com a redução de limite também. Joy, aqui também, também teve redução de limite de 12 mil e 200 para 6 mil reais. 50% da redução eu tive com o Banco no caso digital PicPay. Só para vocês verem aí, está lá o Leandro Vieira constantemente analisando suas informações e nesse momento foi preciso reduzir o limite do seu PicPay Card. Agora o seu limite tem 6.100. Como o limite do seu PicPay Card é definido, é importante que você saiba que o seu limite de crédito é definido a partir de uma série de análises de perfil somando o histórico de uso do PicPay. De tempos em tempos conferimos essas informações para gerar uma estimativa. Aqui no caso eu tive a redução porque eu não uso o PicPay mesmo. Se eu não me engano o máximo que eu tinha usado era 15 reais de 12 mil que tinha. Ou seja, o banco realmente nas condições que está hoje tira o meu limite e passa para outros clientes que estão usando. Então como o cartão não traz cashback nem benefícios em todas as suas compras e pontos e tal, ele tirou metade do meu limite que deve ter passado para outros clientes ou segurando na sua carteira para poder melhorar o seu LO e o lucro operacional do banco gerando maior receita para a instituição. Então neste caso aqui eu tive baseado ao não uso do cartão que também pode ser um efeito que pode estar acontecendo com os demais clientes. Então essas instituições começaram em massa a redução de limite baseado ao comportamento de cada cliente. Ou seja, por não estarem usando o cartão de crédito, por estarem no SPC ou ter ido para o SPC, por não estar pagando em dia as faturas, por estar parcelando a fatura, por estar endividado na praça. São uma das possibilidades que os bancos digitais, bancos tradicionais, estão fazendo a redução de limite dos seus clientes. Portanto, se você se comporta dentro dessas condições que eu acabei de falar, o seu comportamento aparece nessas linhas, você pode ser um aí, mais um aí, a ser convidado pela redução de limite ou até mesmo cancelamento de contas e por desinteresse comercial, como vem acontecendo também de membros inscritos tendo a conta cancelada por desinteresse comercial. Só para você ter ideia, o Banco Inter já cancelou mais de 10 contas de nossos membros aqui no canal por desinteresse comercial. Redução de limite do Inter chegou aí a casa quase de 90% dos seus clientes aí também reduzindo o limite. Portanto, está aí para vocês as informações do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, bancos digitais, tradicionais, juntos, reduzindo o limite. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marcel Felix, um grande abraço. Cíntia Teixeira, um grande abraço. José Carlos, um grande abraço. Arlete Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.